O que é a minha vida? 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 Eu não faço o balanço, é o balanço de uma vida. É a minha vida. É a minha vida. Eu entrei para o grupo Amador, do grupo de Campo Luís. Amador tinha 21 anos. Portanto... Tinha 21 anos, não. Tinha 20. Tinha 20. Tenho 66. Portanto, são 46. Quase 47 anos. E pronto. Quando a companhia se tornou profissional, eu tornei-me profissional. E quando a companhia se mudou para a Almada, eu me dei-me para a Almada. e o balanço que faço é o balanço da companhia. Eu costumo dizer que a minha carreira se confunde com a carreira da companhia. Não tenho uma carreira à parte. As alegrias que eu tenho são as alegrias da companhia, as tristezas que eu tenho são as tristezas da companhia, etc. É naquilo que vamos construindo e que vamos conseguindo fazer que eu me reconheço e que eu faço o balanço. E que me sinto muito feliz. É um balanço positivo. O festival não é só o festival. Ou seja, desde a nossa instalação em Almada, em 78, Almada tem sofrido uma enorme transformação. e seria falsa modéstia, completamente falsa modéstia, dizer que o percurso da companhia e o festival não teve uma importância enorme nessa transformação cultural da Almada. Eu não sou vaidosa, mas também não sou pessoa com falsas modéstias. O seu é o seu dono. E, de facto, o festival foi pensado desde o início, e ainda hoje é um bocado isso, embora já tenha ultrapassado um bocado essa medida, o festival foi pensado como o culminar de uma atividade da companhia durante o ano. A companhia faz as suas produções, ainda hoje a mesma coisa, faz três produções por ano, três produções novas, mais uma produção para crianças. Houve anos em que fez mais produções. Nunca se fez menos que esse número de produções. A companhia acolhe outras companhias de teatro e música e dança durante o ano, mas o festival foi, desde o princípio, pensado como algo que pudesse dar ao público que nós tínhamos durante o ano, apresentar-lhe outras maneiras de fazer teatro diferentes da nossa. Cada companhia tem um determinado percurso, uma determinada escolha, uma determinada linha estética, uma determinada escolha de repertório, e as coisas são tão diferentes. O festival foi mesmo, digamos que o festival é, desde o princípio, uma festa da diferença, ou seja, em que tudo é diferente. Há lugar para todos, para todas as correntes. E é isso que nós procurámos para que o público pudesse, na altura em que ainda não havia a oferta que há hoje, porque a oferta cultural hoje, não só em Almada, mas em Lisboa e no resto do país, a oferta cultural hoje não tem nada a ver com aquilo que havia quando o festival foi criado. e, portanto, as pessoas hoje têm imensa coisa, o que falta para aí é coisas para ir ver, mas quando o festival foi criado não era bem assim. E, portanto, nós trazíamos o que era diferente feito cá e o que era diferente feito fora. e ainda hoje é isso que nós tentamos fazer. Nós temos grandes espetáculos de grandes criadores internacionais, e temos, temos tido ao longo de muitos anos esses grandes espetáculos, temos também os espetáculos mais pequenos, ou que são mais experimentais, ou que, pura e simplesmente, são espetáculos mais divertidos, mais acessíveis, mais... e que as pessoas adoram. E que as pessoas adoram. E é um confronto, é o não ter medo do confronto. Pelo contrário, é procurar o confronto. O que mudou, mudou muita coisa. Porque a primeira edição do festival foi apenas numa pequena ruela, da Almada Velha, numa pequena ruela, um pequenino palco em que os camarins eram as casas das pessoas, dos vizinhos dessa zona, que nos deixavam entrar a placa para a casa deles para os atores se vestirem, se arranjarem. E começou assim, e depois foi, a pouco e pouco, foi acrescentando, começou a ganhar uma vertente muito grande de festa de rua. Nós começámos logo com muitos espetáculos de rua, mas espetáculos de rua grandes, ou seja, produções grandes de rua, não as pequenas animações, não propriamente pequenas animações, mas espetáculos. Há uma certa diferença da duração de tudo. E esse caráter de festa, de acolher as pessoas para um espaço de debate. Depois, a pouco e pouco, os debates foram sendo cada vez maiores. O número de debates que existem no festival, que é uma coisa que atrai muitas pessoas, que é poderem estar com os atores no dia seguinte ao espetáculo, debaterem o espetáculo, falarem com os atores que mais gostam. Há pessoas que dizem, ah, eu este ano quero estar no debate com fulano tal porque gosto muito dele como ator. E todo esse aspecto de festa foi crescendo, os espaços foram, cada vez as lutações não chegavam. E depois, claro, tivemos que cresceu uma grande diferença, foi a partir de determinada altura, as extensões, sobretudo para Lisboa, embora já tivéssemos feito espetáculos no Porto, extensões no Porto. Este ano temos Cascais, mas, por exemplo, já estivemos no Porto e em Matosinhos e em muitos outros sítios também, em anos variados. Mas as extensões com Lisboa começaram a ser obrigatórias por questões orçamentais. Porque quando começámos a trazer grandes companhias, primeiro nem sequer tínhamos este teatro, portanto não tínhamos um espaço onde essas grandes companhias se pudessem apresentar com condições técnicas que elas exigem. E daí temos recorrido ao Teatro Nacional, ao Teatro da Trindade, ao CCB. Depois temos este teatro maravilhoso, onde toda a gente quer apresentar os seus espetáculos, mas, muitas vezes, por razões económicas, temos que optar por Lisboa para dividir gastos de Cascais. Os fatores, embora eu não seja a pessoa responsável pela programação, a pessoa responsável pela programação é o Rodrigo, mas nós não trabalhamos com tipo um programador e... não. Ele é o responsável, de facto, mas isto é uma coisa... nós funcionamos sempre um bocado... há sempre um coletivo, embora a responsabilidade maior é dele e as escolhas principais são dele, como é evidente. Anteriormente eram do Joaquim, agora são do Rodrigo. Mas como se faz a escolha? A escolha, antes do mais, faz-se pelo conhecimento durante... pela procura de conhecer durante os anos anteriores a um festival, e não digo no ano anterior, digo nos anos anteriores, conhecer aquilo que se vai produzindo tanto na Europa como... como nós é... Europa, muito na América Latina, de vez em quando até já, pronto, o Vietnãm, até já trouxemos companhias do Vietnãm, como as marionetas de água do Vietnãm, mas conhecer o que se vai fazendo. E... 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 fazer dentro dessa... disso, dessas... dessas produções que vamos conhecendo, vamos sabendo que acontecem, ou... ou vamos saber que vão estrear, mas é de criadores que nós conhecemos, ou... ou que temos referências, vai-se escolhendo. Por exemplo, nós já temos espetáculos escolhidos para o ano, para o próximo ano, já há espetáculos escolhidos, que falta só fechar o contrato, mas já estão espetáculos escolhidos, não é? Tem que ser feito com toda... toda a antecedência. É com... com... com estudo, com... com o conhecimento das coisas. Consigo. Hum... eu... 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 eu destacaria, eu destacaria... disse-me dois ou três? E 4 também? Então vamos, vamos escolher quatro. Eu não posso passar por cima do espetáculo mais ambicioso, de fala-te. o festival, não posso passar por cima dele, que é o espetáculo do Bob Wilson com a interpretação da Isabel Iper, que vai estar no CCB, nos dias 12 e 13. Não posso passar por cima dele, por muitas razões. Não é por a Isabel Iper ser uma atriz subejamente conhecida do público, não é porque tenha o nome da Isabel Iper, é um nome que vende, não é por isso. O que vende é o menos importante. Agora, é exatamente pelo contrário. O Bob Wilson é um encenador a quem se deve muito do que é o teatro contemporâneo. Muitos elementos de linguagem que hoje se usam no teatro contemporâneo, as pessoas nem sabem. Às vezes nem sabem que foi o Bob Wilson, quer dizer, a maior parte das vezes sabem, mas às vezes até nem sabem que foi o Bob Wilson que foi o criador desses elementos estruturantes e faz-te um espetáculo. E a Isabel Iper, antes de ser a atriz que é conhecida de toda a gente pelo cinema, sobretudo em Portugal, agora não estou a falar nos outros países, mas em Portugal, a Isabel Iper, desde que, já antes, as pessoas a conheciam, mas desde a pianista que foi um hósito absolutamente extraordinário, ficou conhecida do grande público, e hoje é uma atriz conhecida do grande público. Mas a Isabel Iper tem uma coisa extraordinária que não é isso que conta. O que conta na Isabel Iper é a verdade da sua interpretação, é o rigor da sua interpretação, é aquilo que ela põe em cada interpretação daquilo que é dela. Portanto, é uma verdadeira... Até me sinto mal a falar da Isabel Iper nestes termos, como se eu estivesse a fazer a crítica de Isabel Iper, mas não é. Eu estou a falar como uma atriz que vê umas características de outra atriz, não estou a fazer qualquer coisa de crítica. Aquilo que eu reconheço, aquilo que eu reconheço, que é as pessoas que quando têm uma personagem a fazer, há personagem, mas depois há aquilo que são as próprias pessoas e que o público não sabe o que é a personagem e o que é a pessoa, porque há tanto dela própria que é metido lá, que a pessoa tem a personagem, mas através de quem a faz e o caso da Isabel Iper é, de facto, uma atriz em que tudo isso vem cá para fora e, portanto, é uma atriz absolutamente admirável e depois é uma atriz de um rigor absolutamente extraordinário. Não posso passar por cima deste espetáculo, mas, como estava a dizer, agora, se quiser, eu vou para um espetáculo que eu tenho, não o vi, mas tenho uma curiosidade enorme de o ver e acho que o público vai adorar, que é o Franito. O Franito é um espetáculo burlesco, é um espetáculo divertido, uma comédia, com dois atores, um dos quais é um grande bailarino. De flamenco, mas só que com as características físicas exatamente contrárias àquilo que nós estamos habituados a ver dos bailarinos de flamenco, que são os esguios, os magrinhos, os altos, não sei o quê. Ele não, ele é baixo, é gordinho e é uma história muito engraçada e eu acho que o público vai adorar este espetáculo. É um feeling que eu tenho, porque eu não vi o espetáculo, vi as fotos e as fotos fazem-me pensar isso. Agora, falando da produção da casa, que é uma produção que para mim me é muito cara, Há uma produção que me é muito cara, porque este texto foi-me sugerido por uma pessoa que faleceu há pouco tempo. A cenografia também é feita, um dos autores da cenografia também funcionou há pouco tempo, meu grande amigo, meu grande colega, meu grande amigo de escola, ou seja, quando as pessoas dizem que têm amigos de escola, ele era o meu amigo de escola, que era o Manuel Graça Dias, o autor deste teatro, um dos autores deste teatro. E é um tema absolutamente, que nunca deixará de estar presente, nunca deixará de ser atual, que é a questão do holocausto. O livro do Primo Levi, o Sistão Homem, é de facto um testemunho do holocausto, que nos toca sobretudo pela ausência de qualquer dramatismo que o Primo Levi tem. Não tem qualquer drama, não tem qualquer... Ele por isso simplesmente descreve as coisas, não há adjetivação, não há nada. Ele diz, conta, ele conta como as coisas passaram. Agora, de facto, depois pensa como é que, porque a questão não se põe até tanto entre os nazis e os prisioneiros, põe-se entre como é que as pessoas que estão num campo de concentração se conseguem a manter homens estando naquela situação. E, por isso, isto é um aumento, porque as pessoas, o central do livro é essa questão. Como é que uma pessoa se mantém humana no meio daquilo. E é um espetáculo de... é um monólogo, um espetáculo de grande folgo, que eu acho que o Cláudio da Silva vai dar conta dele, acho eu. Eu vi um ensaio já há uns tempos, mas vi, e acho que a situação do rejeito de Carvalho também vai ser, vai fazer do Sistão, ao menos, um espetáculo importante. Eu acho que vai muito bem. Eu acho que o teatro em Portugal vai muito bem. Eu nunca, eu não gosto, houve um tempo em que todas as pessoas diziam Ah, a crise do teatro, ah, a crise do teatro, ah, o teatro está em crise, ah, a crise do teatro. Eu nunca percebi muito bem isso. Nunca, nunca fui muito dizer a crise do teatro. Eu não sei porque é que há crise do teatro. Neste momento já não se fala tanto de crise do teatro, até porque não se pode falar, porque há tanto teatro. Há tanto, tanto, tanto teatro que não se pode falar de crise do teatro. O teatro não se está em crise. Aliás, nem nunca esteve. Podia era não haver nem meios logísticos, nem meios económicos para realizar as coisas. Mas, digamos, crise criativa, ah, isso, isso acho que não existe. E hoje é impressionante a oferta que existe de teatro, desde Trás-os-Montes até ao Algarve. É absolutamente impressionante. É para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas, para quem queira ver uma coisa pequenina, para quem queira ver 12 horas de espetáculo, teatro para toda a gente. Trás-a-ga-feira, muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada.